Foi uma excelente indicação. Nós do PT já vínhamos demandando do governo que essa indicação acontecesse o mais rapidamente possível e que pudesse ser alguém do PT. E a escolha do senador Delcídio não poderia ter sido melhor, porque além de ser do PT, ele é alguém que tem trânsito livre com todos os segmentos aqui da casa, inclusive com a oposição, conhece o funcionamento do Senado e eu acho que pode cumprir com muita competência esse papel de articular e manter unida a base de sustentação do governo aqui no Senado.